Vamos falar agora, gente, de mais um policial militar que está sendo investigado por assassinato. Esse crime foi em uma casa de shows em Vitória. O militar ainda teria feito um pedido, um tanto suspeito, para que o segurança do local pudesse alterar o horário de saída dele, pedindo para registrar que ele saiu dali 20 minutos antes do fato. Pois é, a gente está vendo aí mais, o local estava lotado, gente. Vanusa Santana, imagens impressionantes. Você traz os detalhes para a gente, né? Exatamente, Geórges. Esse crime aconteceu na madrugada de domingo, dentro dessa casa noturna que fica ali no bairro Mário Ciprestes, em Vitória. O rapaz estava ali no meio da multidão quando o assassino chegou, ignorando completamente as pessoas, porque tinha bastante gente ali assistindo a um show. E aí ele abre fogo contra esse homem que não resiste aos ferimentos. Um dos disparos também acabou atingindo uma jovem de 20 anos aí na perna. Olha o risco de disparar no meio de uma multidão dessa. Mas, como vocês disseram aí, há suspeitas de que o crime tenha tido a participação de um militar. Ele chegou acompanhado cerca de uma hora antes nessa casa noturna aí, acompanhado de um colega também de farda, que também é soldado. E logo depois aí, dos disparos, eles teriam saído. E um deles pedido ao segurança, justamente, para que registrasse a saída dos dois, cerca de 20 minutos antes do que foi negado. Ontem eu fiquei atrás dessa história, trouxe toda a apuração, inclusive essas imagens que a gente está vendo agora aí, né? Do momento da execução, realmente é uma imagem que impressiona. São imagens que a gente está dando agora em primeira mão. Então, se eu não digo para vocês, são imagens exclusivas. Vamos acompanhar agora a reportagem que eu preparei para vocês. A casa noturna está cheia. Repare no homem que está de boné, próximo à pilastra. Ele bebe algo. De repente, o homem cai, depois de ser atingido pelo primeiro tiro. Pessoas que estão ao redor correm. O assassino, que está de camisa clara, dispara outras vezes. Ele entra no meio da multidão e desaparece. Essa outra imagem mostra o homem caído, já morto, em frente aos banheiros químicos. Uma mulher tenta reanimá-lo. Seguranças do local de mãos dadas isolam a área. A vítima é Eduardo Chaves Camilo, de 33 anos. Ele não resistiu e morreu no local. O rapaz foi assassinado com 10 tiros, disparados durante um show, que acontecia nessa casa noturna no bairro Mário Ciprestes, em Vitória. Segundo a polícia, os disparos foram ouvidos por volta de uma e meia da madrugada, quando todos se divertiam dentro da casa noturna. Por volta de meia-noite e quarenta, o assassino teria chegado ao local. Cerca de uma hora depois, ele foi até a vítima e, então, disparou diversas vezes. Estava vestindo uma bermuda branca e uma camisa bege. Depois de ter disparado diversas vezes contra o rapaz, o homem teria saído da casa noturna acompanhado de um amigo. Um dos disparos atingiu a perna de uma jovem, que também se divertia no local. Ela foi socorrida por uma ambulância do SAMU para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Ao chegar ao local, a polícia militar verificou as imagens da câmara de segurança e o registro de cautelas da casa noturna e constatou que as características do suspeito batem com a de um soldado da polícia militar, que também estava no local. O PM vestia bermuda branca e camisa bege. E a arma cautelada tem o mesmo calibre da pistola usada pelo assassino. Um fato chamou a atenção da polícia. O militar chegou à casa noturna acompanhado de um amigo, que também é soldado. Os dois teriam deixado o local minutos depois aos disparos. Um deles teria chegado para o segurança da casa e pedido para que ele registrasse a saída dos dois 20 minutos antes, o que foi negado pelo segurança. O corpo de Eduardo Chaves foi levado para o Departamento Médico Legal em Vitória. Ele já teria tido passagens pela polícia por tráfico de drogas. O caso seguirá investigado pela Delegacia de Homicídios de Vitória. Pois é, a gente entrou em contato com a polícia militar justamente para saber se eles estão acompanhando. E por meio de nota, a corrigidoria da PM disse que está acompanhando as investigações junto ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a fim de verificar se há autoria do crime e a possibilidade de participação de algum policial militar. A gente está acompanhando e ao longo da nossa programação a gente deve trazer mais detalhes sobre esse caso. Isabela? Muito grave, tem que investigar mesmo. Imagina você estar lá no meio da festa, no meio da balada, aquela multidão como a Vanusa conseguiu essas imagens para a gente, imagens que mostram como a casa estava cheia e do nada uma pessoa armada atira. Você imagina o pânico de você lá dentro ver uma pessoa caída no chão, outra ferida. Então, se foi de fato o policial que fez isso, porque se você pede para alterar o registro de saída, há uma culpa que você tem. Então, se foi esse policial que realmente cometeu esse crime, tem que ser investigado, não pode deixar impune. Já é o segundo caso envolvendo o policial que a gente fala hoje aqui. Hoje na Grande Vitória, feriado pesado, hein? O caso lá de Jardim Cambori, que já entregou a arma e esse aí que está sendo investigado agora, não é? Agora, que facilidade é essa de entrar nas casas de show com arma, hein? É verdade. Não, o policial pode andar armado, né? Então, se ele justificar, o que ele não pode fazer é o que ele fez, se é que foi ele, né? Mas tudo indica. Então, isso não pode. Mas numa situação onde você tem grande público e você está indo se divertir, isso precisa ser revisto, essa situação. Valeu, Vanusa. Obrigado aí pelas informações.